E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai voltar a fazer a análise de replays que vocês mandam. A gente ficou um tempo sem fazer, mas agora a gente vai fazer a pedidos especialmente do nosso querido Hadiths. Eu vou chamar ele de Hadiths porque ele sabe que ele aparece no Steam e a gente chama ele de Hadiths, ok? Mas lembrem-se, podem voltar a mandar, eu vou colocar o e-mail aqui embaixo que a gente vai voltar a fazer isso aqui duas vezes por semana, já está ótimo, ok? Mas aqui o que a gente vai ter? Vamos ver, a gente tem aqui em Braxis, ok? Braxis Holdout o mapa. O que a gente vai ter aqui? Na esquerda temos Anubarak, Kasha, Butcher, Sônia e Liming. O time da esquerda, eles vão ter basicamente 3 milis e 2 rangeds e um deles tem um range relativamente baixo, tá? E aí o time do nosso amigo, ele está com Valira, Murk, aí eles tem Anubarak, Jaina e ele é o Greyman, ok? Então a gente vai ter, e lembrando que nenhum dos times tem Healer, ok? Nenhum dos times tem Healer. Então o que a gente vai ter aqui? Primeiro que neste mapa é muito importante Wave Clear. Por que Wave Clear é importante neste mapa? Porque se por um acaso, por exemplo, digamos que times que não tem Wave Clear, quer dizer que eles não vão ganhar de jeito nenhum, tá? É só você de preferência sempre estar na vantagem. Porque no momento que você perder uma vez os Ergs, sua base vai ser dominada assim, ok? Então vamos ver o time que tem mais Wave Clear aqui. A Sônia tem ok, a Nubarak tem em, a Liming tem em, o Butcher tem em, na verdade mínimo, tá? E a Kasha também tem em. Ela está aqui para um time, deste aqui. A Kasha tem um dos melhores, o negócio está tenso. Porque está tenso. E aí o time do nosso amigo, a gente vai ter o Murky, que tem um ok, tá? Se o peixe dele não morrer, ele tem realmente um Wave Clear até que bom. A Valira, por incrível que pareça, ela também não tem muito mal, mas vamos colocar como me. A Nubarak, mesma coisa que o outro. Jana tem um bom Wave Clear, especialmente um burst de Wave Clear. E o Greymane. Aí a gente tem o Greymane. Então nessa situação, o que que compensaria mais? O time que estaria atacando com o Zerg, eles ficam no meio do Zerg. Então é muito fácil acertar o Coquetel. Então nessa opção, eu acredito que o Coquetel talvez fosse bom. Não quer dizer que ele não vai pegar esse talento aqui no nível 1, ok? Lembrando que também, por eles terem 3 milis, no momento que o Lobo pular, ele vai arregaçar todo mundo que estiver batendo. Então a gente vai ver a opção de talentos do Greymane, ok? Com o que ele vai fazer. Acredito eu que o Renji, o Coquetel, o mesmo talento no nível 1, talvez fosse melhor. Porque lembrando que como eles não tem healer, ele jogando um pouco pra trás é um pouco melhor. Porque o Butcher se cura, a Nubarak tem escudo e a Sonia se cura. Então dali, eles têm um pouco mais sustento que vocês. E lembrando que por vocês terem um Merc contra uma Liming, é bem provável que ela vá resetar. E se ela resetar 1, ela começa a... Então acredito que essa seleção talvez não tivesse te dado as melhores. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser aí. Vamos dar uma olhada aqui. E... Vamos dar. Tá, Hadith. Vamos dar uma olhada no que você fez. Você tá aqui em cima. Você e o Anubarak contra o Makashi e o Anubarak. O Greymane, ele como solo laner, ele é melhor do que as pessoas lembram. Tá, porque na época que ele saiu, muita gente jogava ele de solo laner. Por mais que ele não tenha sustento, o coquetel, ele destrói pessoas. E o fato dele virar lobisomem e já dar um tapa, também é muito bom. Então, vira e mexe. Quando você tá sozinho com uma pessoa na lane, vira e mexe, você solta o coquetel, pula no cara com o lobisomem, um tapa e volta. Porque você já saiu na vantagem nesse tapa. Tá, porque o seu tapa é muito violento. Então... E aqui você vai jogar um pouco safe. Lembrando que a gente vai ter dois Anubarakes e você e a Kassia. Então, na teoria, dois Milis contra dois Rangers, ok? Só que olha o que o Anubarak do adversário vai fazer e você não vai fazer nada a respeito. Sente só. Você tá aqui e você podia ficar... Tá batendo. Mas até aí, você tá andando ali. Note agora, ó. Aqui você já vê um coquetel preparado. Que você podia soltar naquele Creep que tá morrendo. Peguem todo mundo, ok? E aí vamos, ó. Ó, sente só. Batendo. Aqui. A partir desse momento que você tá fugindo, você é um Greyman. Você destrói. Tá? E lembrando que ele não está mirando em você. Ele tá mirando no outro Anubarak. Então você pula e bate nele. Vamos ver quantas porradas você estaria batendo, ó. Pulou. Bateu. Bateu. Duas porradas. E ainda mais, ó. Três. Quatro. E aqui, ó. Olha quantas... Olha aqui de novo. O Anubarak vai pular na torre de vocês. E você tá batendo como o homem. Vira lobisomem e bate nele. Olha lá, de novo, ó. Ó. Olha. E você fugindo do moço. Olha o life que você deixou o menino. Você podia até cipar ter matado o cara. Não acredito que ele ia morrer porque ele tinha o shield. Mas se o cara chegou do seu lado, não fica na forma de humano. Vira lobisomem e bate. Acredite no dano que o Greyman dá. Tá? Independente da build que você faça, aproveite das duas partes. Do range do humano e do tapa do lobisomem. O nego chegou pra... Vira o lobisomem. Ok? Já vira. Fica treinando. Alguém... É ótima... Gente, pra quem joga de Greyman é ótima... É ótima pra treinar isso. Chegou na lane. Quando você joga o coquetel, se você acertar, você pula nele, dá um tapa e volta. Só pra ele ficar tranquilo. E faz isso várias vezes. Aí você vira o homem com a montaria. E lá tranquilo. O cara passeou, vira o lobisomem e bate. E volta. E depois você vira o homem com a montaria. Mano, é tipo um poke do Greyman. Porque lembrando que quando você vira o lobisomem, você tem um rangezinho. Então, é como se fosse um poke. Tá? Se você acrescenta o coquetel... É uma nabada boa. Vamos colocar assim. Uma nabada boa. Tá? Tá. Eu quero falar dessa parte, mas por dois motivos. Tá? Vamos por dois motivos. Vamos lá. Aqui. A gente vê um problema clássico aqui. Você tá indo pegar o beacon aqui, tá? Só que você não acabou de ver que acabaram de pegar o seu mercenário aqui. Ou seja, pelo menos um nego tá aqui. Sendo que você viu o Butcher indo pra esse direito aqui depois. Então, você não sabe se os caras tão na fumaça. Você não sabe onde eles estão. Tá? Você sabe que eles pegaram os mercenários. Seu time não sabe que eles tão descendo. Mas você também não sabe. Na sua visão, você não sabe disso. E olha o que vai acontecer. Entende só. Você veio pra cá. No momento que você veio... Olha quem subiu. Tá? A Sony apareceu aqui. Mas o Butcher não. Que você tá vindo. E olha o que vai acontecer. Você toma o blind. Você não tá batendo. Você demora pra virar o lobisomem. Que já devia ter virado. Você tá batendo de perto. E olha só. Agora. Isso que eu quero falar. Basicamente. O talento que você colocou aqui. Não que eles tivessem muita coisa pra fazer, tá? Mesmo sem esse talento de cara invisível. Você ia sobreviver. Ok? Mas digamos que ele se emit salvou. Só que assim. Vira o lobisomem um pouco mais rápido. E dá uma olhada no mapa. Se eles pegaram esses mercenários aqui. Quer dizer que perto eles estão. Ok? E vira o lobisomem um pouco mais rápido. E aqui. Você tá fazendo... Você pegou... Quando você solta o W. Quando toda vez que você bate. Ele reduz o cooldown. E você não tá soltando o W. Tá? Quando você estiver no meio dos creeps. No meio dos creeps mesmo. Se você estiver batendo. O W nunca acaba. Tá? Se você estiver sozinho. Você pode clicar o W. Porque ele não vai acabar nunca. Você tá batendo. Tá? Então você tem que usar isso aqui. Tem que usar isso aqui. E outra. Aí você pegou a forma humana. Então quer dizer que você quer ficar mais longe dos caras. Assim. Vai ser difícil. Tá? Não é o que eu acho que eu deveria... Eu não acho que você deveria. Porque não é pelo fato de serem milis. É pelo fato desses três milis. Terem gap closer. Gap closer é aquela coisa que você... Se você tem uma skill que você tira... Essa distância entre você e o inimigo. Menor. Então por exemplo. O que da Sônia? O E do Anubarak. O E do Butcher. Então os três tem skills pra chegar em você. Então não acho que essa... Esse talento fosse... Muito bacana. Porque mesmo se você fizesse a build do Cocktail aqui. Você podia bater com o Lobo. A questão é que você manda o Cocktail e pula. Entendeu? Coisa que você também tá fazendo pouco. Soltar o Cocktail. Você na primeira... Na primeira... Nível 1 até o nível 4. Você ficou várias vezes com vários negros ali. E você não soltava... Mano, pode soltar, tá? Lembrando que você quer acertar o Creep pra explosão pegar nos caras. Então... É... Isso é importante. Solta um pouquinho mais de Cocktail. Você tá usando ele pra dar Scout. O que é bom. Não pare. É legal você soltar o Cocktail nessa fumaça pra você não pegar... Não ser pego desprevenido. Isso é legal que você faz. Mas não é só isso que ele faz. Por favor, continue fazendo. Pra você não tomar gank do nada. Mas eu queria pegar essa parte pra você não fazer isso aqui. Isso que você vai fazer agora é pior do que você imagina. Você tá com 10% da vida. Você nem... Mano, você nem pergunte. Você clica B. Você tem 10% da vida. Você clica B. Tá? Porque é o que você vai fazer. Você vai ficar pensando. O tempo que você perdeu. Aí você pega isso. E você vai pra base. Então você perdeu o poço. Um tempo precioso. E vai voltar pra base. Então, evita fazer isso. Tá? Evita. Se você estiver morrendo, vai pra base. Tudo bem. Mas não pegue o poço e vai pra base. Toma cuidado com isso aí. Tá. Vamos reolhar essa defesa aqui de vocês. E eventualmente ia acontecer isso. Você pegou o ultimate do... Go for the throat. Que você mata, você reseta. Beleza? Vamos dar uma olhada em questão no Cocktail, tá? Sente só. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Você ainda não soltou. Você ainda não soltou. Vamos olhar você e o Cocktail, ok? Soltou. Em 10h54 você soltou, ok? É 10 segundos de cooldown. 10h54. Quer dizer que aqui você tem de novo. Ok? Aqui você tem de novo. Significa que você poderia... Na hora que chegar os clips, você poderia chutar. Então vamos ver quando eu soltaria. 1, 2, soltaria. Por que você soltaria nesse primeiro clip aqui, ó? Pra daí... Limpar todo mundo e provavelmente pegaria na caixa. Eu soltaria em 11h6, ok? 11h6. Beleza. Vamos ver quando eu teria de novo. 11h6. Então 11h16 eu teria de novo. 14h15. 16h. Aqui. Soltaria de novo aqui. Por quê? Pegaria nesse Ultralisk. Pegaria no Ultralisk, na caixa, no Andubarak. E olha o que vai acontecer depois. Que é o que você vai fazer. Então soltaria o coquetel aqui. 11h16. Soltaria o coquetel. E aí, ó. Que você tá batendo. E aí você pulou. E depois ultou. Tá vendo que você ultou e errou o Ultimate? Olha o life que ele saiu. É o life daquele coquetel que eu soltei. 11h16. Tá? Agora você vai sair. Beleza. Com razão. Tá? Tá saindo aqui. Beleza. E aí, se quiser, soltava mais um coquetel aqui. Só pra dar uma limpada nos Crips. 11h26. Então você soltou 1. Teria soltado 4. Tá? Então dá uma olhada nesse coquetel seu. Porque ajuda mais do que você imagina o dano. O dano é muito alto pras pessoas que estão lá atrás. Muito alto mesmo. Tá? E fora. Limparia os Crips. Que esse é o importante, tá? Esse é o importante nesse mapa. Isso aqui tem que morrer. Esses Crips tem que morrer. Só um detalhe. Tem uma hora que avalir a causa com você. Eu não vou nem colocar porque é irrelevante. Só quero falar que ela tava apanhando de 3 pessoas e ela não morre. Se você tivesse pulado, você teria morrido. São 3 pessoas full. A Valira não tá fazendo nada porque ela tá correndo. Seria você x3. Só morre. Tá? Eu tô vendo uma coisa aqui que eu vou falar no final do vídeo que eu quero ver até o final. Olha, Raditz. Eu não sei o que te falar. É o seguinte. Eu fico muito feliz de você mandar um replay desse. Tá? Você jogou ridiculamente bem. Tá? Ridiculamente bem. E várias partes... Véio, muitas coisas muito boas. Eu tô mandando aqui as partes que você tem que melhorar. Tá? Melhorar. Se eu, tipo, não coloquei muita coisa, quer dizer que você fez muita coisa certa. Tipo, muita coisa certa. Impressionante o quanto... Tipo, você tá batendo em Crips. Você viu que a Valira tá apanhando. Você foi lá ajudar ela, matou o cara, voltou, pegou o negócio e não se excedeu. Teve uma vez só. Tá? Eu não vou colocar, tipo, que foi um erro pequeno. Você tá com 10% de HP, a Aliming tá com 20%. Você tenta matar ela, ela mata você e reseta e quase mata a Valira. Não tem problema. Você jogou o jogo todo safe e continue jogando safe. Tá? É... Só algumas coisas. Número 1. Você fica muito na forma de humano. Você tá limpando waves de Crips na forma de humano. Vira lobisomem é dois tapas. Lembrando que o seu Q bate em área na forma de lobisomem. Você limpa mais rápido. Tá? É... Então, não... Só porque você colocou o talento do nível 7 e você bater longe na forma de humano, não quer dizer que você precisa ficar na forma de humano toda hora. Então, a... As fases de lobisomem e humano, lobisomem e humano, são... Tem que ser um pouquinho mais flexíveis. E detalhe. Lembrando que quando você tá na forma de lobo, é onde você tem a sua escapatória. Então, ficar de lobo não quer dizer que você esteja em perigo. Muito pelo contrário. Você tem como fugir. Tá? Quando você quer matar, você quer estar na forma de humano. Quando você quer fugir, quando você quer ter uma fuga, você fica na forma de lobisomem. Tá? Então, tenta ficar um pouquinho mais na forma de lobisomem. Eu senti um pouco de falta... É... Na hora de lobisomem. E o... E... O coquetel, eu já falei. Mais na forma de humano... Desculpa. Mais na forma de lobisomem. Outra coisa. Os seus talentos... Você usou bem os seus talentos. Ok? Fora do primeiro nível, que depois você usou melhor... É... Você não tá usando muito skill. Isso é um fato. Especialmente o coquetel e o W. Porém, os seus talentos você usou da maneira correta. Então, se você ficou... Você mandou um e-mail e você mandou falando que você tá preocupado com os seus talentos. Nesse aqui, eu só diria pra você trocar este talento. Esse talento você não usou. Porque você não bateu em ninguém por mais de 4 segundos pra trocar isso aqui. Em ninguém. Agora, imagina se você tivesse pego aquele Executioner. Aquele que quando o cara tá stunado, ele toma 40% mais de dano. Sente só. Stunado ou slow. Murk, slow. Valira, stun slow. Anubarak, stun slow. Jaina, perma slow. Porra. Então, todo mundo aqui, você teria procurado o seu negócio. Então, no 16, olha o seu time melhor. Que eu acho que você vai melhorar mais ainda. Tá? E se você olhar aqui, ó. Você foi basicamente... Junto com o pessoal, basicamente top dano. Tipo, praticamente top 6 de damage. Você só morreu duas vezes. O que o resto... Morreu, tipo... 3, 4, 4, 6, 7, 7, 9, 10. Então, tipo... E descontando aquela morte da Liming. Que não devia ter acontecido. Você jogou super, super, super bem. Pegando o mercenário. A Sônia tava aqui e pegou o mercenário em cima dela. Matou. Beleza? Então, assim. Fica mais na forma de lobisomem. Não importam os talentos. Os talentos pouco importam se você ficar na forma de lobisomem ou de humano. Ok? Pouco importam. Trocar o talento do nível 16 quando precisa. Lembrando que o cara aqui... Você não vai bater por 4 segundos no mesmo nego. Isso não acontece. Nesse... Nesse negócio, né? Tipo... O W. Fora isso. Ótimo. E a única coisa. Você está pensando tudo corretamente. Tudo. Mas você demora pra fazer. Então, eu sei que você tá indo pra frente pra virar o lobo. Mas você não vira. Então, isso é... Talvez seja um pouco de insegurança com o personagem. Tá? Talvez um pouco de inexperiência de personagem. O que eu recomendo pra você é... Faça. Você está pensando certo. Ah, eu acho que tem que ir. Então vai. Não é... Vai. Se der errado, você aprende. Mas pelo menos você não demora pra fazer. O tempo de ação seu é muito lento. Várias horas eu falo... Puta, ele... Ele podia pular. E você tá tipo... Atira. 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 E depois você pula. É... Então eu sei que você está pensando em pular. Mas você não está pulando. O seu tempo de reação é lento. O que eu recomendo. Faça. Aprenda na velocidade. Faça. E se der bosta, você fala. Foi mal. E você pensa. Beleza. Nessa hora não devia ter ido. Mas faça mais rápido. Tá? Tem horas que está faltando... É... Vai chegar um nível... Você vai estar subindo de rank ou X. Que você vai pegar pessoas com... Com... Por exemplo. Essa valida. No começo do jogo encheu o saco. Porque o seu tempo de reação foi lento numa hora. Mas depois você salvou ela três vezes. Tá? Então assim. De novo. Tudo que você está pensando está correto. Desculpa. Todos os seus movimentos corretos. Só que o seu tempo de reação é lento. Então faça mais rápido. Pense e faça. Pense e faça. Pense e faça. Se você pensou errado, não tem problema. Não precisa fazer a conta. Não. Se eu pular aqui... Ah, beleza. Vou pular. Ah, já acabou a batalha. Ok? Beleza. Então gente. Aqui embaixo eu vou deixar um e-mail. Continue. Mandem os replays. Tá? Agora os novos. Seja do PTR. Se for do PTR, me manda falando que é do PTR. Eu acho que dá para eu ver lá. Tá? Mas fora isso. Raditz. Parabéns. Tá? Eu fico muito feliz. Se você está achando que em algum momento você jogou mal. Véio. Cancele. Que você jogou muito bem. Você está de parabéns. Que orgulho. Pode mudar o nick para XorgulhoXD. Tá? Então gente. Amo todos. Até a próxima. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Falho.